CAPÍTULO XI Das Entidades com Atividades no Âmbito da Odontologia Artigo 29. Aplicam-se as disposições deste Código de Ética e as normas dos Conselhos de Odontologia a todos aqueles que exerçam a odontologia, ainda que de forma indireta, sejam pessoas físicas ou jurídicas, tais como, clínicas, policlínicas, cooperativas, planos de assistência à saúde, convênios de qualquer forma, credenciamento, administradoras, intermediadoras, seguradoras de saúde, ou quaisquer outras entidades. Artigo 30. Os profissionais inscritos prestadores de serviço responderão, nos limites de sua atribuição, solidariamente, pela infração ética praticada, ainda que não desenvolva a função de sócio ou responsável técnico pela entidade. Artigo 31. Constitui infração ética a não observância pela entidade da obrigação de I. Indicar um responsável técnico de acordo com as normas do Conselho Federal, bem como respeitar as orientações éticas fornecidas pelo mesmo. II. Manter a qualidade técnico-científica dos trabalhos realizados. III. Propiciar ao profissional condições adequadas de instalações, recursos materiais, humanos e tecnológicos que garantam o seu desempenho pleno e seguro. IV. Manter auditorias odontológicas constantes, através de profissionais capacitados, desde que respeitados a autonomia dos profissionais. V. Restringir-se à elaboração de planos ou programas de saúde bucal que tenham respaldo técnico, administrativo e financeiro. VI. Manter os usuários informados sobre os recursos disponíveis para atendê-los, é VII. Atender as determinações e notificações expedidas pela fiscalização do Conselho Regional, suspendendo a prática irregular e procedendo às devidas adequações. Artigo 32. Constitui infração ética. I. Apregoar vantagens e reais visando a estabelecer concorrência com entidades congêneres. II. Oferecer tratamento abaixo dos padrões de qualidade recomendáveis. III. Anunciar especialidades sem constar no corpo clínicos respectivos especialistas, com as devidas inscrições no Conselho Regional de sua jurisdição. IV. Anunciar especialidades sem as respectivas inscrições de especialistas no Conselho Regional. V. Valer-se do poder econômico visando a estabelecer concorrência desleal com entidades congêneres ou profissionais individualmente. VI. Deixar de manter os usuários informados sobre os recursos disponíveis para o atendimento e de responder às reclamações dos mesmos. VII. Deixar de prestar os serviços ajustados no contrato. VIII. Oferecer serviços profissionais como bonificação em concursos, sorteios, premiações e promoções de qualquer natureza. IX. Elaborar planos de tratamento para serem executados por terceiros, inclusive na forma de perícia prévia. X. Prestar serviços odontológicos, contratar empresas ou profissionais ilegais ou irregulares perante o Conselho Regional de sua jurisdição. XI. Usar indiscriminadamente raios X com finalidade, exclusivamente, administrativa em substituição à perícia, auditoria e os serviços odontológicos. XII. Deixar de proceder à atualização contratual, cadastral e de responsabilidade técnica, bem como de manter-se regularizado com suas obrigações legais junto ao Conselho Regional de sua jurisdição, é. XIII. Constitui infração ética a participação de cirurgiões dentistas como proprietários, sócios, dirigentes ou consultores dos chamados cartões de descontos, assim como a comprovada associação ou referenciamento de cirurgiões dentistas a qualquer empresa que faça publicidade de descontos sobre honorários odontológicos, planos de financiamento ou consórcio. XII. Constitui infração ética a participação de cirurgiões dentistas como proprietários, planos de cirurgiões dentistas como proprietários, planos de cirurgiões dentistas como proprietários, planos de cirurgiões dentistas,